Antes deles invadirem Escute o barulhão Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o C U E o C U Doura Mesa ao pé Mexe Vem Escravos do pó Cheira 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 Vão sem parar Tô maior Tô maior Conceito Para os Amigos meus Pigário Também É terra de Deus Tchau 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 Violência, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu coração dói Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Querreiros, com guerreiros, fazem tic-tic-tac! Querreiros, com guerreiros, fazem tic-tic-tac! Uh, abalo, awa, tumare, moro! São muitas, são muitas, são muitas, são muitas, são muitas, são muitas zonas sul, união fazia amor! São muitas, são muitas zonas sul, união fazia amor, mas o morro do morro do, 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 morro do Demorou, mas abalou Demorou, mas abalou Música Passa, passa como a gente Música Passa, passa como a gente Olhe o mar Quebra até o chão Passa, passa como a gente Olhe o mar Passa, passa como a gente Olhe o mar Olhe o mar Passa, passa como a gente Olhe o mar Música Passa, passa como a gente Olhe o mar Quebra até o chão Passa, passa como a gente Olhe o mar Olhe o mar Passa, passa como a gente Olhe o mar 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 Boi da cara preta Pegue esse, pegue esse, pegue esse Menino que tem chifre na, chifre na, chifre Chifre na cabeça Pego, 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 pego Boi, 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 boi Boi da cara, boi da cara, boi da, boi da cara preta Pegue esse, pegue esse, pegue esse Menino que tem chifre na, chifre na, chifre Chifre na cabeça Boi, 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 boi Boi da, boi, boi da, boi, boi da cara preta Pegue esse, pegue esse, pegue esse Menino que tem chifre na, chifre na, chifre Chifre na cabeça Pego, 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 pego Pego, pego, pego Pego, 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 pego chifre Pegue esse menino que tem chifre na cabeça Boi da cara preta Pegue esse menino que tem chifre na cabeça Pelgute Pegue esse menino que tem chifre na cabeça Amigos Amigos até no céu Favela de vigário Morro do Borel Aqui não tem morte Aqui não tem morte Aqui não tem morte Aqui não tem morte Turan Turan no terror Tijuca salgueiro Turan Turan no terror Tijuca salgueiro Salgueiro Tijuca salgueiro Turan Turan no terror Tijuca salgueiro Tijuca salgueiro Tijuca salgueiro Tá o mel, tá o mel, tá o mel, tá o mel Colpé, 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 colpé Fudo, voreu, uma uva Tá o mel, tá o mel, tá o mel No bairro, no bairro, no bairro No bairro da Tijuca No bairro da Tijuca Na rua São Miguel Tá o mel Tá o mel O meu O, o , o . O , o , o , o . O, o , o , o . O量-aigua⁴ O量-aigua´ Pague o boquete, pa, 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 Dança do boquete Dança do sábado Pula daqui Pula de lá Pula a palavra Pula a palavra Pula a palavra Você pula pra cá Dança do sábado Dança do sábado Agora sim Agora sim Agora sim Dança do sábado Dança do real Dança do sábado Dança do real Você mexe com a bunda Você mexe com a bunda Que eu mexe com o pau Que eu mexe com o pau Agora sim Dança do sábado Pula a palavra 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.